Por volta de meio-dia desta segunda-feira, os bombeiros receberam um chamado para atender um acidente no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Paraná. Um aposentado que dirigia um Gol Branco estacionou o veículo próximo à esquina e abriu a porta sem observar o trânsito. Um mecânico que voltava do almoço em sua motocicleta não teve tempo para desviar e se chocou contra o carro. Ele foi socorrido pela equipe do resgate e encaminhado ao hospital regional com suspeita de fratura no pé direito.